No dia 30 de abril, às 10 da manhã, a Câmara realiza a sessão plenária extraordinária aqui no Plenário Coronel Valença. Em pauta, projeto de resolução legislativa que vai normatizar o retorno das atividades presenciais aqui da casa. Veja agora algumas das medidas previstas nessa resolução. A partir do dia 4 de maio, o expediente será em turno único de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. O acesso às dependências da Câmara será mediante controle na portaria, que vai realizar o cadastro do visitante, a medição da temperatura corporal e a higienização das mãos com álcool gel. O visitante deverá usar máscara de proteção. As sessões plenárias ordinárias serão retomadas, ficando seu horário de início estabelecido para as 10 da manhã, enquanto persistir a pandemia. A circulação de pessoas nos setores, gabinetes e no Plenário ficará limitada a 50% da lotação máxima prevista no PPCI da Câmara. Veja mais detalhes dessa resolução no site da Câmara de Vereadores. TV Câmara, a tela da cidadania.